Final de semana movimentado na cidade de Pedreiras, Trezela do Vale. A nossa equipe está aqui no 19º Batalhão. Para apurar as informações desse final de semana, vamos conversar com o Tenente Neres. Aconteceu um acidente aqui próximo ao Palácio Municipal de Pedreiras, que a vítima chegou a óbito. E também algumas conduções de menores com drogas também foram feitas até o 19º Batalhão. Inclusive, o Tenente Neres destaca a prisão do indivíduo conhecido como Baleado, que estava envolvido naquele assalto ali no Dinarte. Vamos ouvir as informações com o Tenente Neres. Bom dia, Ronilson Alves Rodrigues é o vulgo Baleado, supostamente envolvido no assalto ao comercial do Dinarte. Há uns meses atrás e o mandado saiu há uns dias. Nós fomos informados sobre esse mandado e fomos em busca de informes a respeito de seu paradeiro. E, fortuitamente, o encontramos ali na Baixada, ali na Rua São Joaquim, em uma casa, o Miseado em uma casa. Ao fazer o reconhecimento do local, nós fomos fazer a abordagem lá por volta das 15 horas na referida casa. Os proprietários da casa estavam na porta e autorizaram a nossa entrada. Inclusive, quando nos viram, sabiam o motivo da abordagem, autorizaram a nossa entrada. Nós fizemos a varredura na casa e no último cômodo, um quarto na casa, nós encontramos o indivíduo já se preparando para ser vadido do local. E fizemos a contenção do mesmo. Ele chegou a pegar uma criança recém-nascida, se não me engano, com oito meses de nascida, pegá-la e apertá-la contra seu peito para que nós não o conduzíssemos, machucando assim a criança e a ação dele. E nós conseguimos imobilizá-lo e, em meio à luta corporal que ele travou contra a guarnição, nós conseguimos tomar a criança que estava sob seu poder. E, em seguida, travamos uma luta corporal com ele para imobilizá-lo e conduzi-lo. Em meio a essa luta corporal, inclusive, ele tentou tomar a arma de um dos policiais. Nós evitamos essa ação dele e conseguimos algemá-lo e conduzi-lo para fora da residência e conduzi-lo a DP. E o tempo todo ele esboçou reação contra a guarnição, chegando a desferir socos contra a guarnição. E nós utilizamos a força necessária para conduzi-lo. Trouxemos a DP e o mandado foi cumprido. Tenente, essa criança que ele utilizou, era filho dele? Segundo informes, era filho dele sim. Ele, não sei se com medo da condução, ele segurou a criança em seus braços pelo pescoço. E nós vimos que estava machucando a criança. Nós tentamos tomar, porque nós tínhamos que cumprir o mandado e pegamos e tomamos a criança de sua posse, entregamos a sua mãe e em seguida fizemos a condução do mesmo. Tenente, um adolescente conhecido aí como Brinquedo do Diabo foi apreendido novamente. Qual o motivo da condução desse menor? Bom, ele estava ali próximo, ele tentou furtar uma moto próximo ali à autoescola Mearim, ali no posto de 13 dela. Ele, inclusive, já tinha desmontado ali à frente da moto para tentar ligá-la. Só que foi frustrado por populares e o dono da moto que saiu na porta e viu. E como ele já é conhecido, ele e o parceiro, o vulgo Galo Magro, parceiro dele, foram passadas para as guarnições os nomes, as características. E em seguida a guarnição fez a abordagem e a condução dos mesmos à delegacia. Gente, voltando ao assunto aqui a respeito do cumprimento de mandado de prisão. Ao chegar aqui na permanência da Polícia Militar, o que o Baleado chegou a dizer para a polícia e qual a participação dele junto ao assalto do empresário de Narte? Segundo ele, ele afirmou sua participação, nos repassou que a quantia que foi levada, que eram três os participantes no local, que foram 23 mil fora os cheques, 23 mil em espécie, que eles levaram e dividiram entre os três. Que ele, sob sua posse, ficou 7.500 reais que ele investiu em advogados, porque sabia que ia cair. Narte, em relação àquela ação que foi feita ontem, entre as delas do Vale, inclusive aplaudida pela população, em relação a uma moto em que vocês estavam perseguindo com uma das águias? Bom, por conta do evento de motos que teve aqui ontem, aqui na cidade muito conhecida, o Rali, nós sabíamos que à noite, quando acabasse o evento, alguns dos cidadãos que estavam pilotando essas motos iriam querer se exibir manobras perigosas na cidade, e nós temos visto os acidentes e as mortes que têm ocorrido por conta de imprudência no trânsito. Portanto, nós à frente ali do pelotão de 13 dela, colocamos a águia nas ruas, justamente para fazer abordagem a essas motos. E fizemos várias abordagens, muitas delas nós tivemos a consideração porque os cidadãos apenas estavam saindo do rali, se deslocando às suas residências, nós conferimos a documentação, conferimos a procedência dos veículos e os liberamos. Porém, os que nós abordamos nessa situação de direção perigosa, utilizando essas manobras, nós arriscando, pondo em risco a vida dos cidadãos, dos pedestres, nós abordamos e fizemos a condução a Siretran. Essa abordagem que você se referiu foi porque nós cruzamos com um rapaz que vinha em alta velocidade em uma dessas motos, com essa descarga que o pessoal chama de torbal, fazendo muito barulho pela cidade, pulando os quebramolas. Nós, ao avistarmos e darmos sinal de parada, ele se evadiu. E nós começamos o acompanhamento e, depois da Rua Nova Brasília, fizemos a interceptação e condução da moto do mesmo. Tivemos um caso lá na Rua Messias das Costas, em Trisdela do Vale. Indivíduos foram conduzidos e com eles foram encontrados uma certa substância semelhante ao crack. Exatamente. A guarnição estava fazendo rondas ali próximo a essa Rua Messias das Costas e avistou dois rapazes. Feita a abordagem, foram encontradas com eles R$ 62,50 em dinheiro em espécie e 11 pedras de uma substância semelhante ao crack. Os mesmos foram conduzidos aqui à delegacia.